São Paulo no ataque tentando o terceiro, Marcos Guilherme na área, rodopiou, entregou pro Wellington, saiu o goleiro, bloqueado, São Paulo perde a chance do gol, ainda tem chance com Marcos Guilherme na área, bateu direto, caçapa! Gol do São Paulo! Marcos Guilherme recebe nas costas do lateral, invade a área, refuga na primeira chance, se posiciona na entrada da grande área e bate no cantinho direito do Tadeu pra ampliar pro time do Morumbi, pra terminar o campeonato com uma mínima dignidade, Marcos Guilherme! O São Paulo vence e assina a sacramenta, a vitória no estádio Aile Pinheiro na Serrinha, Marcos Guilherme, São Paulo 3, Goiás 0!